Bom dia galera, tudo bem? Agora são 9h50, a princesa que já acordou. Gente, ela não dorme aqui comigo, tá? Ela dorme ali no berço dele, né? Ela dorme ali, ó. Mas quando é de manhã, quando ela acorda, eu dou mamar pra ela, aí eu já deixei ela aqui na minha cama, porque daí ela já vai acordar mesmo, né? E a gente vai levantar. Agora são 9h e ela acorda esse horário todo dia, gente. Já é rotina todo dia ela acordar esse horário. E ela dorme por volta de umas 11h, por aí, meia-noite. Às vezes, quando ela tá legalzinha, ela dorme mais cedo. Às vezes, quando ela tá muito dengozinha, ela dorme esse horário um pouco mais tarde. Mas é a noite toda, gente. Ela dorme a noite toda agora, graças a Deus. Porque quando ela é recém-nascida, ela acordava de uma em uma hora, praticamente, pra mamar, hein? Mas agora ela já tá com 3 meses, ela tá dormindo mais na parte da madrugada. E eu acordo esse horário. Ela dorme às 11h, por aí, da noite. E acorda umas 9h da manhã, sempre, gente. Viu, amor? Não pode fazer isso. Não pode, amor. Tá gravando você aí, YouTube. Mamãe só tá dando... Se não, mamãe vai ficar muito chateada com você, amor. Vai ficar muito chateadinha. Ah, coisa chata, Su. Olha que delícia de água. Olha, amor, que delícia. Pronto. Pronto. Agora vamos secar esse neném. Vamos secar. Vamos secar esse bebezinho. Pronto. Pronto, amor. Pronto. Passa talquinho, né, amor? Gente, eu gosto muito da Johnson. Esse talco da Johnson é muito bom. Porque você coloca só um pouquinho, ele já... Já... Passa nem tudo, né, filha? Passar nessa covinha dela, todinha, que já passa. É, amor. Cadê o bebê da mamãe? Bem bonito. Hum? Deixa eu ver se a mãe passou tudo nessas covas aqui, porque ela tá demais de gorda. Né, filha? Pronto. Pronto. Ai, viu, amor? Abre a perninha pra mãe pôr a falda. Vamos pôr essa meia aqui, que bonita. Essa meia é nova. É, amor. Você tá de meia nova, filha. Gente, eu já gosto de deixar aqui, assim, ó, tudo em cima da cama, né, porque daí fica mais fácil. Creio que todas as mães fazem isso, né? Gente, eu vou colocar esse vestido nela que minha mãe que deu, porque... Eu tô tentando usar mais vestido agora, porque ela tem muito vestido, e se eu não usar agora, vai perder muito fácil. E as outras roupas que ela tem, ela já usou, né? Já usou tudo, porque sempre coloco todo dia, lógico, né? Mas eu tô tentando ficar mais vestidinho também, porque... Vestido é o que mais tem que usar, né? Porque senão perde muito rápido. Né, amor? Você tá toda aí, amorzinho? Tem que passar talquinha, porque é demais de curta, senão vai achar tudo. Ergue seu pescoço pra mãe. Ergue só um pouquinho, amor. Pra ficar chelosinha em todo lugar. Hum, pronto. Vamos colocar o vestidinho que a vovó te deu, quando você tava ainda na barriga da mamãe, que a vovó deu esse vestido pra você, né, amor? Você lembra, amor? Hum? É, amor. Que vestido. Olha que vestido. Eu já quero andar já, olha, gente. Eu não posso nem fazer força nessa coluna aqui, mas eu já quero andar, né? Depois que toma banho, agora ela vai mamar. Dá cheirosinha, né? É, amor. E é isso, gente. Eu dou banho nela de manhã. Aí, ela mama toda vez que ela tá limpinha, cheirosinha, de quando eu acordo aqui também, ó. E depois ela praticamente dorme e fica essa tarde toda. Mas eu vou gravar até o final da tarde, eu vou estar gravando pra vocês como que é a nossa rotina. nossa rotina diária de todo dia, né, filha? Aí, já tá dormindo, praticamente. Oi, pessoal, eu vou ficar quietinha aqui no meu bebê conforto pra minha mãe me almoçar agora. Vai almoçar, né, filha? A mamãe vai almoçar agora. Bom, eu já almocei agora. Ela ficou quietinha no meu bebê conforto dela. Agora, eu vou trocar de roupa, vou trocar a roupa dela porque ela babou tudo, aí molhou aqui. Eu dei água pra ela também, aí molhou o vestido dela. Eu vou colocar esse daqui, que era o de três meses dela, que eu tirei as fotos lá do parque. Mas eu vou colocar ele porque eu comprei só pra tirar as fotos de três meses. Só que daí, como que ainda tá servindo, eu vou usar enquanto ainda serve, né, pra não perder tão rápido. Agora eu vou aqui trocar ela. Vou trocar de meia, né, gente, porque aquela meia não combinava com o amarelo. Coloquei essa aqui, que é branquinho. E é isso. Para com o pé, amor. Ai, ainda tenho que tomar banho, meu amor. Tenho que tomar banho. Gente, eu nem hidratei meu cabelo. Eu falei que ia hidratar, né, mas só que... Eu acho que nem vou lavar o meu cabelo hoje. Aí, no próximo vídeo, eu gravo, né, como que eu faço com o meu cabelo. O que que eu faço pra deixar ele bem cacheado. Na verdade, ele fica cacheado porque ele é cacheado, né? Mas eu vou mostrar o que que eu uso, meus cremes e tal, no próximo vídeo, é lógico. Pronto, gente, eu já arrumei ela aqui agora. Tá bonitinha, ó. Gente, eu arrumo ela sempre assim mesmo, só pra ficar em casa, né, filha? Né, filha? Cadê o bebê da mamãe, amor? Ai, gente, ela tá com essa boca roxa porque eu passei violeta. Eu passei isso daqui, ó. É próprio de criança mesmo, de bebê. E eu passei porque ela tava com aqueles... Acho que com leite, né, que fica assim a limpa e tava incomodando, tava fazendo uma cenela. Aí, esse dele eu comprei. Tá bem baratinho esse daqui, gente. Acho que é quatro reais. Eu paguei nele violeta gessiana. E eu passei na boca dela. Não dá reação nenhuma, porque é própria pra bebê. Para analisar o vídeo foi esse o meu dia todo gravando com a Annalise. E é assim todo dia. Eu acordo naquele horário, umas nove horas, dez horas por aí, já dou banho nela. E troco de roupa quando ela está babada e tal. Às vezes, quando tá muito quente, eu dou outro banho nela. E é isso, gente. Esse foi o meu dia só com ela. Eu não fiz nada, nem tratei meu cabelo, nada. Só consegui tomar um banho agora. E é esse, gente. Esse foi o meu dia. Já tá bem tarde já. Deve ser umas cinco e pouca por aí. Aí, ela vai dormir... Ai, babão. Não, filha. E ela vai dormir agora, porque ela tá com sono. Ela não dormiu de tarde. Tá tarde agora, né. E ela vai dormir agora e só umas sete horas, oito horas, ela acorda. Aí fica, né, aquela chatice pra dormir de volta. Aí até onze horas, meia-noite, ela dorme de novo. E esse foi o vlog de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, já se inscreva no canal. E é isso. Gravei a realzão, real da maternidade. Porque eu posto foto bonitinha lá, maquiada e tal. Mas essa é a minha realidade. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.